O que você espera para o futuro dentro da Bahia? É um Bahia dominando aí, não sei quantos anos, diante do Senado que está, ou você veria alguma coisa diferente? Dominando, Bahia dominando daqui para frente. Gente, isso não quer dizer que quando jogar Bavi, o Bahia vai ganhar do Vitória. Não estou falando isso. Porque às vezes você joga cinco vezes, Bahia e Vitória, Vitória ganha em cinco. Pode acontecer isso, porque é um clássico, é complicado, sempre complicado. Mas você tem um time que você tem 100 milhões para gastar em contratação de jogadores, tem um time que não tem 100 mil para contratar um jogador. O Vitória está contratando, Deus sabe como o Vitória está contratando, sabe? Você acha que dentro do Nordeste também o Bahia vai desmanchar? Porque a gente tem nomes aí, Fortaleza, Ceará, com administração. Vai brigar com Fortaleza, né? Eu falei que o Ceará caiu. Ceará caiu. Caiu, né? Vai brigar com Fortaleza. Com Fortaleza a briga, só tem Bahia e Fortaleza agora, do Nordeste, na primeira divisão. Então vai brigar com Fortaleza, mas assim, a nível de receita, o Bahia vai ter muito dinheiro, o Bahia vai ter uma folha salarial de jogadores em torno de 12 milhões por mês, né? A folha do Bahia esse ano foi 3 milhões, 3 milhões e 200, 3 milhões e 300. Vai ter 12 milhões, são quatro vezes mais. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto